Fala galera, tudo bom com vocês pessoal? Quem tá chegando aqui e tá gostando dos vídeos, já vai deixando o like e segue a gente nas redes sociais com o Manual das Aves e o Universo dos Pássaros e se inscreve aqui no canal. Bora pra vinheta! A galerinha aqui tem curiosidade de saber quanto nossos bichos comem. Isso aqui é a maioria pra pequeno porte, só que ela lê que é pra grande porte, mas eu vou estar mostrando pra vocês. Isso aqui é o Gold Meats, que é o Meats Sementes da Reino, que nossas aves comem. Elas comem, todas as nossas aves, acaba comendo 10 pacotes de 4 quilos por mês. Aqui é a farinhada, deixa eu tirar a papinha, farinhada do reino das aves. Vem uma pra gente, onde a gente consegue dar pra todos. As aves elas não costumam comer muita farinhada, então a gente sempre usa um pacote que dá pra todas as aves, dando duas ou três vezes por semana. E também a estrusada. Essa estrusada que eu vou estar mostrando pra vocês também. É um e-come 2 de 4 quilos, que a gente deixa sempre disponível e só um potinho um pouco menor. Se você quer ter o Meats Sementes superior, a linha Suprema, que ela não vem com girassol, só vem com grãos integrais, 100% integrais, bem legais. Pra você que tem pouca ave, quer dar uma qualidade melhor de vida pra sua ave, essa da Gold Meats, ela vem um pouco de girassol, vou estar mostrando pra vocês também. E também um pouquinho de cada. Essas daqui são as ações que eu falei pra vocês. Esse aqui é o Meats Sementes, Gold Meats, olha como ele vem. Um pa inço e bastante outras frutinhas, outras sementes. Essa aqui é a farinhada, que vem com maçã desidratada, entre outras coisas. E também a estrusada, que vem com bastante também, ó. Maçã desidratada, vem uva passa. Essa coisinha vermelha aqui, pessoal, não é corante, não. Essa daqui é corante natural de beterraba. Então não faz mal pra sua ave. Tem bastante coisa. Tem essa coisa aqui que eu não sei o que é. Que cara pra caramba, vim no supermercado. Mas é caramba. E eles adoram. Principalmente na época de criação, eu uso bastante esses dois aqui. Porque eles comem desidratas enormes. Já coloquei aqui a ração de todas as nossas aves. Outro dia veio um mala falando assim, a gente só usa reino das aves. E eu queria que a gente patrocinada. Não, pessoal. Entendeu? A gente usa porque é boa. Por quê? A gente dá pra pequenos portes, essas daqui. Grande porte é essa. Mas se você quiser também, ó. Só vê o precinho que a gente gasta aqui, ó. Ó. Então, tem essas aqui da Nutrópica. Tem da Mega Azul também, que é saco de 12. As nossas que eu já coloquei aqui tudo. Então, pessoal. Antes de falar alguma coisa, a gente usa, sim. Outra marca, normalmente. Tem nada a ver, entendeu? Só que pra gente, de pequeno porte, o melhor é esse. Então, o resto, a gente acaba usando. Vê quanto a gente gasta. Entendeu? Antes de criticar. Mas aqui é o nosso espacinho, onde fica todas as ações. Sempre. Lugar ventilado. Nunca lugar abafado, quente. E não que pegue sol. Não deixa pegar sol. Que estraga fácil, pessoal. Então, sempre local legal. Principalmente papa. O pessoal tá deixando papa, deixa aberto, deixa não sei o que lá. e depois reclama que a papa tá ruim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixado aquele like. Seguindo a gente no Instagram. Manual das Asas. E o Universo dos Pátranos. Que eu vou estar sempre fazendo vídeo novos pra vocês. E até o próximo vídeo.